Oi gente, tudo bom? A maquiagem de hoje é pra sambar na cara das inimigas mesmo porque é a primeira maquiagem do nosso especial de carnaval 7 dias de vídeo, ou seja, um vídeo por dia durante 7 dias Eu espero que meu olho aguente tanto glitter, inclusive, né? Uma coisa que eu pensei aqui agora Mas enfim, a maquiagem é pra começar com tudo Uma maquiagem cheia de efeitos, tem curvinha, tem delineado, tem glitter, tem esfumado O que não tem nessa maquiagem, né? Tem de tudo mesmo porque eu gosto de começar assim, ó Pá, fazendo tudo, vamos arrasar, vamos trazer o ouro, vamos trazer a riqueza Uma coisa Cleópatra, Egito E vamos conferir a vinheta pra gente sambar Vem comigo Fala sério, na boa, quantos joinhas essa sereia merece? Porque, gente, não é fácil uma sereia sambar, entendeu? Então, ela mereceu Vamos começar o passo a passo, que é só com produtos nacionais Eu adoro fazer maquiagem com produto nacional Porque vamos ser rica gastando pouco, né? Vou começar com a sombra marrom da Vult Esfumando em todo o côncavo e canto externo O pincel fofinho da Dylos É ótimo esse pincel fofinho, ele tem dois lados Enfim, também já tem lápis bege abaixo da sobrancelha Tem passo a passo de sobrancelha aqui no canal Clica na bolinha que vai aparecer no canto superior da sua tela Vou aplicar em toda a pálpebra móvel Um bom potencializador Eita, palavra difícil, né? Em toda a pálpebra móvel Fazendo aquela curvinha do cut crease Esse produto, ele é bege E ele funciona como... É tipo um corretivinho grudentinho Que já fixa o glitter, entendeu? É muito legal Na sequência, eu vou colar o glitter pro cima desse potencializador Tô com medo de errar a palavra Coloca um lencinho de papel, aquele de só nariz mesmo Papel higiênico Enfim, uma coisa simples Pode ser papel higiênico ou lencinho E vai colando ali o seu glitter Cola muito glitter Vai colando, cola esse glitter Porque tem que ficar totalmente dourado Nem quis passar sombra dourada antes Porque eu quero que fique só brilho mesmo, entendeu? Não quero nada de sombra Quero só glitter dourado Esse glitter da Vult é incrível Tá vendo esse espaço que sobrou Entre o glitter dourado e o marrom? Então, é bem nesse espaço que sobrou Que a gente vai fazer o nosso retinho Do gatinho, do delineado Tá bom? Pega um pincel bem fininho Eu recomendo o pincel de lábio, tá? Porque tem que ser aquele bem pontudinho Ou aquele de delineado bem pontudinho E aí você começa Do cantinho, né? Do último cílios E só faz um retinho ali Esse retinho, ele só Pega ali o final do dourado com o marrom Vou preencher toda a região Rentei aos cílios superiores E na sequência Aí vem uma situação mais diferenciada Você vai colocar o pretinho Nessa divisão onde ficou o marrom E o dourado Exatamente nessa divisão E você traz bem de leve Em quase todo o côncavo Conforme chega ali perto do canto interno Você tira a pressão do pincel Pra não ficar um preto tão marcado, sabe? Deixa marcado só do meio pra fora Onde faz a curvinha Vou pegar a sombra preta opaca Com o pincel fofinho, pequeno Pra esfumar ali Um pouquinho desse cantinho externo Só pra não ficar tão marcado Pra ficar o delineado ali sim Marcadinho Ou esfumado preto Que depois vira o marrom Eu acho que fica uma coisa mais indiana Fica menos marcada Tenho essa mania de esfumar, enfim Vou iluminar o cantinho interno Com uma sombra perolada Meio douradinha Pra combinar com o douradão Pode ser o seu iluminador facial Volto para o delineador em gel Vou aplicar em toda a linha d'água E vou borrar toda a região Rentei aos cílios inferiores Com o delineador em gel Eu tô usando o delineador em gel Nessa região Pra durar mais a maquiagem Porque só isso pra ficar, entendeu? O lápis preto vai derreter mais rápido Já levo pra fora Lincando com o delineado Da parte do canto externo Que a gente fez E aí eu vou aumentar um pouco O comprimento desse delineado Porque... Por que que eu aumento? Não sei, mas eu aumentei, né? Pra acho que na hora de linkar Eu acho que é uma necessidade Entendeu? Aumentar o tamanho Vou aplicar corretivo Embaixo pra limpar Caiu um pouquinho de glitter Durante o processo E pode ver que eu tenho um côncavo, né? Surgiu um côncavo ali no meu olho Não é meu côncavo, gente Não é a fitinha fazendo efeito ainda É simplesmente essa maquiagem mesmo Ela dá um efeito de dobrinhas de olho Como é muito fininho o pretinho Dá esse efeito Vou esfumar um pouquinho da sombra marrom A mesma que eu usei no côncavo Rentei os cílios inferiores Só pra não ficar uma divisão muito brusca Entre o preto do delineador E a pele Coloquei cílios postiços Já tem tutorial aqui de cílios postiços Mas essa maquiagem fica até bonita sem cílios Ela deixa o olho tão expressivo Que dá pra você passar só máscara Que rola Fica bonitona Máscara de cílios em cima e embaixo Como sempre a maquiagem está pronta, né? Parece uma maquiagem muito complexa E realmente Ela tem um delineado um pouco diferente Mas você vê que eu usei poucos produtos Usei uma sombra marrom Um delineador preto Um fixador Um glitter E o iluminadinho Tipo Foram cinco produtos É isso? Fiz a conta direito E poucos passos já tem, entendeu? Então É interessante De fazer essa maquiagem Independente de cara naval Eu acho que é uma maquiagem bonitona Que deixa o olho bem expressivo E se você tem Olho caidinho Assim Pó pra pra gordinha É legal que Cria um novo olho, né? Bom, na pele Pó bronceador e iluminador E no lábio Eu usei batom poema Porque eu quis fazer uma combinação Assim, bem bapho Mas é claro Que se você quiser usar um batom nude Vai ficar ótimo Batom cor de boca Vai ficar ótimo Qualquer batom vai ficar bom, gente Aí depende da sua personalidade Que você gosta Porque maquiagem dourada É neutra E combina com tudo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá aquele joinha Compartilha com as amigas Vamos todo mundo sambar E espero muito Que vocês tenham gostado Da ideia Do especial de carnaval Ele nem começou ainda direito Mas enfim Espero que vocês me acompanhem Durante essa semana E que vocês curtam Todos os vídeos Enfim, é isso Muito obrigada Por me acompanharem Por me motivarem tanto A fazer vídeos Porque sem vocês Nem teria especial Não teria nada Faço por vocês E com vocês E comenta aqui Qual vídeo que você quer também Porque eu sempre gosto De saber a opinião de vocês Grande beijo E me siga nas redes sociais Nas redes sociais Que vão aparecer aqui Na sequência também Beijo de novo Tchau, tchau e até amanhã 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 Obrigado.